Bom, em primeiro lugar, bom dia para vocês todos. Bom dia. Obrigado de vocês estarem participando do primeiro torneio de pesca esportiva do pesqueiro Alto da Serra. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, pessoal. Bora! O negócio vai ser show. Vem comigo. Eu vou mostrar tudo isso daí para você. A bagunça vai começar, maluco! A minha dedada já vai, hein? Olha, pessoal! Olha, Amada, qual é o número dessa dupla aí, por favor? É só o número da futebol. É 11. Ah, é 11? Sim. Primeiro peixe. Vamos ver o que é o que é o nome. Qual que é a dupla? Recco e Amada. Hã? Recco e Amada. Recco e Amada. Legal. Outro aqui, por favor. Outro? Caramba, põe um carbono aí, meu. Pegou aqui, tá? Acabou. Só uma informação de madeira. É todo mundo. E Amada. Amada e Rec. Vocês ganharam o brinde do primeiro peixe. Beleza? Tá aqui comigo. Tá guardado. E vocês dois podem pegar comigo. Tá? Não esquece que tá guardado. Beleza. Pode soltar. Pode soltar. Tá isso que só dá um bicho. Tá tingão. A dupla, Recco e Amada, ganharam o prêmio do primeiro peixe do dia. Tá aqui pra vocês aí. Primeiro, segundo e terceiro. É isso aí. Primeiro, segundo e terceiro. Saiu outro agora. Beleza? Vamos lá ver o resto do pessoal. Obrigado. Obrigado. Beleza, moçada. Nós estamos aqui no Pesqueiro Alto da Serra. E nós estamos aqui com o Cláudio e com o Cláudio Escir. Que eles são os novos proprietários do Pesqueiro Alto da Serra. Bom, em primeiro lugar, vamos falar com o Cláudio. Cláudio, obrigado de você estar promovendo isso daqui hoje. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito do pesqueiro, da ideia de vocês e dos eventos que vocês, o que vocês vão poder oferecer para os pescadores daqui pra frente. Bom, primeiramente, agradecer a todo mundo que veio aqui hoje participar do torneio do Alto da Serra. Está sendo um evento gostoso. Pessoal, muita gente boa, todo mundo conhecido aqui. Em breve, nós vamos fazer mais torneios, sim. E pode se preparar, que aqui a gente vai soltar bem mais peixe pra vocês aqui, tá? Vai ser um pesqueiro top, vai ser bom demais pra brincar todo mundo aqui. E pode se preparar que os peixes que vão vir pra cá vão ser grandes, vai ser grandes. Nós vamos tornar esse pesqueiro aqui um dos melhores pesqueiros do ABC. Isso aí você pode ficar sossegado. Por enquanto, só investimento? Só investimento, por enquanto. Por enquanto, só investimento. Investimento e tratando muito bem os clientes. Em primeiro lugar, são os nossos clientes. Depois, o futuro a Deus pertence. Mas é isso aí. Agora eu vou falar, Claudici, a respeito de uma coisa que está acontecendo legal aqui hoje. Está um frio lascado, saiu solzinho agora. Mas o pessoal começou a pescar oito horas da manhã. E às oito horas da manhã estava um frio lascado. E começou a sair peixe. Então eu queria que o Claudici falasse alguma coisa a respeito dessa saída de peixe aí, que é estranho. O lago enfumaçado por cima, o pessoal jogando e sai do peixe, né Claudici? Com certeza. E aqui o pesqueiro alto da serra tem esse charme que aqui a ação é direta no pesqueiro alto da serra. E inclusive logo, logo vai ter mais ação, porque está chegando as cargas de peixe nervosa aí, viu? Beleza. Agora, o que vocês estão oferecendo atualmente para a família que vem aqui, em termos de infraestrutura? É, a gente ainda não estamos 100% ainda. Mas se Deus quiser, logo, logo já vai estar bem melhor. Mas já temos hoje almoço, temos porções. Logo, logo a gente também já vai ter uns brinquedos para as crianças também aqui no pesqueiro alto da serra. Se Deus quiser, tá bom? Beleza. E as tilápias? Tilápia está chegando de 15 em 15 dias, a gente está colocando tilápia no estante. Está saindo tilápia uma em cima da outra. Tudo tilápia é boa, viu? Vem cá, mas não esconde não. Me fala aí do tanque novo. É, eu acho que daqui a um ou dois meses já deve estar funcionando com bastante tilápia lá dentro, né, Cláudio? Um ou dois meses aí, que a chuva atrapalhou bastante a gente, né? Então não deu para dar continuidade lá. Mas assim que der uma parada na chuva, a gente vai fazer esse tanque lá, deixar o tanque bonito, com bastante tilápia lá para a molecada brincar. E a tilápia é boa para toda a família, que todo mundo gosta, né? O importante nós aqui é trazer bastante a família também. E a infraestrutura nossa aqui vai ser mais puxada ainda para a família, para ficar um lugar gostoso. E é isso aí. Bom, vocês estão conhecendo os novos proprietários do Pesqueiro Alto da Serra. Agora, dá um pulinho aqui para vocês conhecerem como que está o pesqueiro atualmente. Melhorou, melhorou bastante e vai melhorar muito mais, tá? Eu, por enquanto, só agradeço ao Cláudio e ao Cláudio Civaldeci pela entrevista e por essa bagunça que nós estamos fazendo aqui. A gente também agradece o pessoal que está participando do torneio. Por ser o primeiro torneio que a gente está fazendo no Alto da Serra, está sendo um sucesso. Graças a Deus. Beleza. Mais alguma coisa? Só agradecer. Agradecer a todos vocês que vêm ali. Agradecer a você, Tonho, que está dando uma força para nós aí. Agradecer o Renê. Agradecer o Du, que está trabalhando para nós lá do outro lado, lá de fiscal. A gente não lembra de todo mundo, mas agradecer o pessoal todinho que está aqui participando com nós hoje aqui. É isso aí, pessoal. Vem para cá. Quem quiser conhecer mais do pesqueiro Alto da Serra, a partir dessa semana que vem já, pode acessar o canal do Tonhão aqui, que logo, logo, né, Tonhão? A gente já vai começar. Isso. Vai, vai começar. Fazer muita coisa aqui. Tá bom, Tonhão? Beleza, é nóis. Vamos lá ver o que esses caras estão aprontando. Olha lá, começou a gritaria. Alguém já fez besteira do lado de lá. Vamos ver o que eles fizeram. Amanda pegando o seu troféu. Representando, hein, Amanda? Deixa eu pegar o passagem lá, dá licença. Dá licença, dá licença. Ô, ô, eu pegou o peixe, viu? Dá licença. Acho que dá. Aqui. Aí, pronto. Cuidado. Pescador não pode ter medo do peixe, não. Caixa! Pessoal, quando pegar o peixe, confere o papelzinho com o fiscal, hein? Pra não ficar em dúvida depois, viu? Olha o risco. Olha o anual de borracha. 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 É, mas do outro lado é melhor. Olha aí, ali. R$ 8,900. R$ 8,9? É. Se não fosse pelo meu grito, ele não tinha peixe. Ó, pessoal, tive que gritar pra ele pegar esse peixe. É que ele tava com o cabelo não. Ele não viu a boia. Eu fiz mais ou menos assim, ó. Vai, ali! Cadê o outro balanço? Eu aqui com o... Tem uma na banquete, hein? Cadê o outro? Nossa! Qual é o mais? R$ 150,00 o quê? R$ 6,90. R$ 6,90. Pesadão esse? Tá não, tá muito não. Caramba, meu! Beleza. Foi. Só o roi, hein? E aí, nem vem balançar, não. Nem vem balançar, não. O negócio me errou. Falei que você ia pegar bastante. Então, dois quilos. Esse bia é dois quilos. R$ 3,50. Poxa! R$ 3,50. Aí, garoto! Parabéns, viu? É. Qualquer peixe é válido. Olha, esse dá costelinha. Pô, eu já quero matar o cara, velho. Aí, não quer perder a barba, não, né, Alex? Não, ainda não. Eu diminui o peixe dele ali. Nossa! R$ 3,99. Eu tô sabendo, hein? Vai escapar. Quando vem rodando... Rodando! 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 É bom, vai fazer. Toma! 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 Já põe essa custeirinha de barco pra ver se dá aí. Toma! Beleza. Cadê o peixe, Patão? Toma aqui. Chegando no pesqueiro online. Sem pressa, Patão. Da hora. E caramba! É caixa! Show! Panela ali! Chupa! Outro! Ah, com aquele outro de dois que você não fez. Esse aqui, ó. Ó. Tá aí, ó. Minha panelinha do dia. É o maior do dia hoje. Vai ser show. Vai, com Deus do chão! Olha aí, cara! Beleza! Meu Deus! Puta! Segura ele aí, Alê! Pode pôr a mão na boca? Foi o dedo no dente! Uh! Depois fala o número da... Dudu piscou e pôde essa vara aqui. Não vou botar não, hein! Tá tomando a vara do Dudu. Vou chamar o pai dele, hein! E aí, oi! A dupla? A dupla? Que tá engatada, ó. E aí? E aí, Amado. Zero cinco. Oi? Zero cinco. Zero cinco. Dois! Olha quem acaba de pegar um peixe agora, dá um bico. Olha a situação. Olha só quem acaba de pegar um peixe. A única pescadora do torneio, entendeu? E ela está do lado do Yamada. O Yamada está rezando para a salinha. É o peixe do meu. É? Isso aí eu mando prender os peixes. Amarelo é da vinheta. Aí! Peixe! Olha, Yamada, de novo! E aí, Yamada? Mais um. Olha o Yamada de novo, meu. Esse pessoal aqui não é fraco não, cara. Pegando o peixe do Yamada. Olha só o perigoso. Dá só uma olhada, mano. Olha lá. Bio, pelo amor de Deus, trabalha direito nesse passaguai para não deixar ir embora, hein? Dá, lógico que dá. Vai dar um sete e seis e cinquenta. Aqui no dia do torneio, no primeiro torneio, aqui do pesqueiro Alto da Serra. Tá aqui o nosso parceirão aqui, ó. Fazendo um churrasco para almoçada aí. Já todo mundo com fome lá. E aqui os espetinhos, já um monte de espetinho pronto aqui. Hã? Todo mundo comendo, né, Tonhão? Hã? Todo mundo comendo aí. É isso aí. Tá aí, ó. Cinquenta aí. Saindo, ficando prontinho aí. Beleza. Toda estrutura aí, ó. Com o pessoal à vontade aí. Beleza? E é isso aí. Olha o churrasqueiro aí, ó. Churrasqueiro é produção, maluco. O negócio aí vai, cara. Mas para não, né? E aí, ó. Se parar, esse cara aí vai que não embateu, né, Tonhão? Ah, vou lá. Falta dez minutos. Aff, Maria. E tá chegando. Vem vindo o... Vem vindo o culpado. Ah, agora. Agora se prepara porque, ó. Vou comer pra caramba, amigo. Não tá nem aí. Vou dar o maior prejuízo. É isso aí. Não é para vocês, ó. Não tá nem aí. É isso aí, né? É o prejuízo. É o prejuízo. É o prejuízo. Número dezesseis. Um meia. Número que não será? É isso aqui? É isso aqui? É isso aqui. É isso aí da raia. O teu número é isso aí. Dois. 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 dezesseis. he tá mandado esse time. Ei senhor. Levante os braços pra gente ver. Cadê o dezesseis? Dezesseis potão. Aus. Não estou vendo. Número dezesseis, liga e uma. Corre! Número dezesseis liga e duas. Entendeu? Cadê o número 17? Pegou a farincona pra fora! Ele correu! Que número que você falou? Que número que é o seu? Qual o número que é o seu? Um, dois, três... É bom? É! Número 9, então vem cá! Aê, Bahia! Obrigado! Próximo sorteio que passou! Obrigado! É! Lá! E aí É! Tchau! Tchau! E aí E aí Tchau! Pesca de poeia de feixe? Olha que árvore! Volta aí, olha! Até o Yamada acordou! Começou! Esqueci o horário! 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 Vai lá! Deixa eu passar a caixa de pedra! Pra ver se o peixe cresce! Traz aqui, René! Traz! Donete, cuidado aí! Que eu tenho que botar aqui! Pegou? Ó! Marcelo! Marcelo! Beleza! Eu tô dando só um bichinho assim, né? É bom deles! 2,850! 3,60! 7,50! Vai, Marcia! Começa! Vai! É isso aí! É isso aí! Seis quilos, seis e noventa. Fala para você aí, amada, que eu ia ficar aqui do teu lado e você ia pegar o peixe? Pô, meu, você sabe que você é meu parça, meu. Bom, pessoal, estamos aqui com o Valdecir, Cláudio, Claudemir, Renê e o Renê. Da Massa RR, tá? Nós vamos fazer o seguinte, cada um vai fazer os seus agradecimentos para os patrocinadores do primeiro torneio de pesca esportiva aqui do Pesqueiro Alto da Serra. Então, primeiro você. Eu queria agradecer você que está fazendo esse... Queria agradecer também o Renê da Massa RR. Queria agradecer os participantes. Queria agradecer a todo mundo, que Deus abençoe todo mundo, que todo mundo saia feliz daqui. Beleza. Patrocinador. Patrocinador. Vamos agradecer a todos, principalmente ao RR aqui, o Renê, RR Massas, que deu uma força muito grande para nós aqui. Que a gente não tinha condições, não condições, a gente não tinha conhecimentos de fazer o primeiro torneio. E o Renê foi nessa parte, ele ajudou muito, ajudou todo mundo aqui. Então, eu tenho que agradecer muito a ele aqui. E se ele não tinha saído o primeiro torneio aqui do Alto da Serra. Obrigado, Renê. Primeiro de muitos, estamos juntos. Nós. Renê. Estamos aí. Agradecer aos patrocinadores, alguns colaboraram bastante com a gente. Boias Barão, Agrovillas Pet Shop, loja da Brothers Pesca. Agradecer ao Espetos, que fez o nosso almoço aqui hoje. Pesca Náutica, não tem nem o que falar. Agradecer ao Valdecir e Cláudio pelo local, pelas melhorias, cada dia melhor. E vamos embora para o próximo. E todos os participantes aí, contamos para o próximo com vocês aí. E vamos dar um abraço para o meu amigo Patão aqui, está presente junto com nós também. Patão. Isso. Agradecer ao menino aí, que é gente boa também. Beleza, então, Patão, obrigado. E é isso aí, pessoal. Pesca Náutica, sempre no meio das coisas boas, trazendo coisas boas para você. Pessoal, de primeira linha. Eu fui mostrar tudo isso daqui para vocês lá. Enquanto isso, eu vou bater mais um papo e depois nós vamos entregar a premiação. Nós fomos tomar um café. E aí, pessoal? Chegamos no final do torneio dia de hoje. Frio, mas saiu peixe. O pessoal se divertiu. Grande espírito esportista de cada um que está aqui. O pessoal foi atrás do peixe. Tentou, brincou, curtiu. E passamos o dia maravilhoso. Graças ao nosso querido bom Deus. Beleza? Então, agora nós vamos começar a premiação. Porque tem muita gente esperando e tem negro embolado na parada aí. Nós vamos oferecer o primeiro, segundo e terceiro lugar colocado e o maior peixe. Ok? Então, vamos começar? Vocês querem começar por onde? Pelo primeiro, segundo, terceiro ou maior peixe? Terceiro! Hã? Terceiro! Vai lá, se decida aí. Terceiro! 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 Então vai o maior peixe aí. Em terceiro lugar. Com 37 quilos, 260 gramos, Batão e Vinícius! 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 De estar aí com o pessoal aí. Beleza? E é isso aí. Tá? Então, vamos começar a premiação? Bora lá! Então bora lá! Bom, você vai segurando aí o chequinho na parada. Mais um kit. Tá aqui, ó. Mais um kit do Paquinha. Isca as Paquinhas. Tá? Isca as Paquinhas. Ciruga aí. Tá? Massa RR. Um pra você. E um pra você, pra vocês não brigarem. Mais RR, aminguim. Mais RR. O seu é diferente. É P40, hein? Esse daqui, vocês quebram o pão. Uma varinha pra vocês aprenderem a pescar com molinete e tudo. Ou um presente pra uma criança que a gente esteja aprendendo. E o mais importante, parabéns pra você. Pô, não joga fora, né, meu? E parabéns pra você. Beleza? Aê! Valeu, cara. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Vamos lá. Atenção. Com 46,7... 46 quilos, 770 gramas. Fernando e Dudu! Você pisou comigo, hein? Bom. Parabéns, viu, filho? Então, vamos chegar pra cá, ó. No lugar de vocês aqui. Primeiro, o kit do Paquinha. Beleza? Segura aí. Eu vou dar o dinheiro pra ele. Tá? Depois, o cheque pra você. E mais o cheque pra você. Aliás, que eu... Falando uma coisa. Isso daqui tinha que ser aqui, ó. Porque só ele pegou isso aqui, ó. Engrandelou a parada. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Massa RR pra você. Pra você que tá começando. Não vai colocar no forno com leite pensando que é pudim, hein? Vai lá. Tá? De outro pra você. Um kit pra você ou pra você? Pra quem pescou. Hã? Pra quem pescou. Pra quem pescou. Então, vai comigo. Tô doido atrás num kit desse. Toma lá. Um amendoim defumado. Isso é bom. Entendeu? Foi na churrasqueira. É, cara. É, cara. Se pega. Outra amendoim defumado por você. Tá? Toma. Toma aí. Você tem certeza que você aguenta tudo isso? Mas esse japonês aqui é meio assim. Mas não sei o que acontece com ele. Esse menino desde manhã. Uma vara com molinete. Entendeu? Pra você, pega aí. E pra você, pega aí. Pronto. Hã? Então, pra quem que vai ficar? Pra ele? Ó, mandou pra você aprender, hein, velho. E agora o troféu, que é o mais esperado. Que simboliza justamente o espírito esportista de cada um. Frio, chuva, seja o que for. O pescador é sempre esportista. Um pra você, merecidamente. E outro pra você também, merecidamente. Chega mais perto de mim aqui, que você tá com medo de mim, mas... Entendeu? E uma salva de palmas pra eles. E parabéns pra você. Tá? Ô, Dudu. Esse boneco é pobre. Maior peixe. Hã? É o maior peixe. Maior peixe que foi. 10, 980. Foi até gritado aí, do pesqueiro aí e tal. Que o cara... Que o cara que tava do lado de lá, que fazia assim, ó. Chupa, papatão. É o maior. O meu não ninguém pega, não sei o que. Então, de repente, se escutou. Chupa, papatão. Chupa, papatão. Chupa, papatão. Quem pegou foi o Yamada. É isso aí. Parabéns mesmo, viu? Tá aqui o kit... De isca, paquinha. Isso, também. Tá cheio de coisa aí, ó. Cheio de coisa. Olha aí, ó. Tem coisa pra me reja aqui, ó. Essa daqui é panetone. Ah, não tem panetone. Uva. Tem bom de coisa aqui, hein? Não vou tirar tudo, não. Senão vai dar trabalho. Tô falando? Tá louco. É, ele só fez isso pra atrapalhar mesmo. Não vem pensar que desde de manhã ele tá perdido o banco. Ah. Ó. Massa pra bola, RR. Esse aqui é o meu parceiro lá. Massa pra bola. Tá. Mais... Mais ração. Esse aqui é o meu parceiro também. RR. O que, filho? Tá bom, é o Barão? O checão que vai resolver todos os problemas seus de cartório, pendênia, cheque sem fundo. Entendeu? E... Exatamente. E o principal de tudo, pelo teu espírito esportista, de tudo, o grande troféu. Obrigado. Parabéns. Parabéns, meu. Obrigado. Obrigado a você. E agora é... Primeiro lugar. Primeiro lugar com 98 quilos. 98 e 20. Não é 98 quilos e 20 gramos. Tá? Mas antes eu queria dar um recado aqui pra vocês. No torneio todo, no dia de hoje, aqui no Outro da Serra, nós tiramos 331, 630 gramos de peixe. No tempo que está. Tem peixe ou não tem, pessoal? Peixe. É isso aí. Então agora nós vamos voltar para o primeiro lugar. Primeiro lugar. Reco Yamada. Aplausos. Eu devia chamar só Yamada, mas tudo bem. Vamos. Vamos aqui. Bom, faz favor, Reco. Fica aqui no canto. Isso. Yamada. Como você já ganhou um. Então, o kit. Tá? De ração. Do Paquinha. Maravilha descontado. Nossa, você vai ser meu parceiro. Ele treinou um pouco. Ele forneceu a massa. Vou colocar um pouquinho de açúcar aqui. E vai entrar de carpa? O kit de boia. Ração amendoim defumado da RR e P40. Vai para ele também. Então, parceiro. Beijinho. Beijinho doce de maracujá e beijinho. Tá? E aqui no beijinho da RR, sapateiro nunca mais. Um para cada um. Deixa eu pegar esses dois aqui também. Aí. E aqui. Mais uma P40 defumada para cada um. Uma vara que eu acho que eles têm que disputar essa vara aqui. Um torneio entre os dois para ver quem pega a massa. Então, vamos dar vara para quem gosta de levar. Toma. E um checão. Pode deixar os dois aqui. Pode deixar. É eu. Pronto? Tudo na ponta do jogador. Ele que manda. Já acaba o próximo torneio. E o mais importante, tá? Que é aquilo que a gente sempre fala. É o espírito de competitividade. É o espírito esportista do pescador. Parabéns para a dupla, tá? E que sempre conserve vocês. Beleza? E é isso aí. Valeu, parceiro. Valeu. Valeu. Se Deus, se Deus abençoar. Pessoal, é isso aí. Ele passa na frente da câmera, mas tudo é válido. Tá certo? Fizemos a brincadeira aqui no Pesqueiro Alto da Serra. Agradecendo a todos pela oportunidade, tá? Pela brincadeira, agradecendo aos proprietários do pesqueiro, a RR Massas, né? E agradecer principalmente ao nosso querido e bom Deus que nos deu esse dia com muitos amigos. Beleza? Eu fui mostrar tudo isso daí pra vocês. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí